E no fim de semana, para marcar o encerramento da Semana do Meio Ambiente, voluntários fizeram um mutirão de limpeza nas margens do Ribeirão Baguaçu, em Aracatuba. Foram retirados 450 quilos de lixo, como garrafas de sacolas plásticas, latas, copos descartáveis e até pedaços de móveis. Cerca de 100 pessoas participaram da ação. O material recolhido será levado para uma cooperativa de recicláveis da cidade. Só para você ter uma ideia da importância desta ação, o Ribeirão Baguaçu abastece seis em cada dez imóveis de Aracatuba.